Bom, estou gravando mais um vídeo aqui falando sobre escala de trabalho. Então aqui já está as fórmulas, está maiúsculo, minúsculo, texto. Então coloquei aqui as fórmulas. Vou pegar a colar. Aqui é o colaboradores, o quadro de colaboradores. Colocar aqui, quadro de colaboradores. Robert Gomes, Rodrigo Navarro, Carlos Roberto, Frasio Martins. Então está aqui no dia 1, segunda-feira. Toda segunda-feira é folga. Então está aqui segunda-feira, vai trabalhar aí. Vamos ver quantos dias? 1, 2, 3, 4, 5 dias na semana. Na verdade vai trabalhar 6 dias na semana. Aí domingo, primeiro domingo é a folga do Robert Gomes. Segunda-feira normal. Aqui o Rodrigo Navarro, Navarro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dias trabalha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segunda-feira é folga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Domingo é folga e segunda-feira é folga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segunda-feira é folga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segunda-feira é folga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segunda-feira é folga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segunda-feira é folga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segunda-feira é folga. Também vou trabalhar na terça. Se você puder me inscrever no canal, me ajuda aí. Inscreva-se no canal e se gostou ou não gostou, dá um like no vídeo.